Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Foi revelado toda a verdade, o que realmente Júnior Viana vem tendo. Inclusive, nessa quinta-feira, saiu um boletim médico falando sobre o atual estado de saúde do vaqueiro bom de forró. Mas antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, recentemente eu trouxe um vídeo aqui em nosso perfil falando do cantor Júnior Viana, que durante este mês de dezembro, ele iria gravar o seu mais novo DVD, comemorando 10 anos de carreira em sua fazenda, na vaquejada. Nessa vaquejada, teria algumas atrações, assim como teve. Porém, a gravação do DVD de Júnior Viana foi cancelada, onde o mesmo foi internado com alguns problemas de saúde. E aí, muitas pessoas ficaram curiosas, querendo saber o que realmente aconteceu. No vídeo anterior, que eu trouxe aqui em nosso perfil falando sobre esse assunto, eu mostrei o desabafo de Júnior Viana. Bora, galera. Acabei de ser internado. A gente estava fazendo os exames tudinho para saber o que é. Já estava com cinco dias que eu estava sentindo febre direto, com o corpo todo quebrado. Não estava aguentando nem andar mais. Então, não tive condição de gravar o meu DVD. Era um sonho, mas Deus não quis aguardar o que acabou. Aguardar o que acabou e voltar aos pau. E nessa quinta-feira, como eu citei anteriormente, saiu mais informações sobre o seu atual estado de saúde, onde o cantor foi diagnosticado com doença. Aqui, rapaziada, fala assim, o cantor Júnior Viana já está internado há alguns dias, e o período sem notícias vinha deixando os fães muito aflitos. Mas agora temos confirmações sobre os motivos da hospitalização do cantor. Segundo informações, Júnior Viana está internado com liptospirose. A liptospirose é uma doença causada pelo contato direto ou indireto com a urina de alguns animais infectados pela bactéria liptospira, algo comum principalmente com os ratos. De acordo com o Ministério da Saúde, em casos mais leves, o tratamento ambulatório é suficiente. Em outros casos, a internação é necessária para evitar complicações e diminuir o risco. Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aqui, o cantor Júnior Viana está internado após ser contraído pelo vírus da liptospirose. Como vocês também acompanharam, esse vírus é causado pela urina, principalmente de ratos e de outros animais. Como vocês acompanharam também em alguns casos, esse vírus pode ser curado com remédios de farmácia e tudo mais. Porém, em casos mais avançados, é necessário a internação. E ainda agora à tarde, a assessoria de Júnior Viana acabou, a rapaziada, emitindo um comunicado, meio que um boletim médico, onde fala assim, relato que o paciente José Germano Júnior encontra-se internado em unidade hospitalar sob cuidados médicos, aceitando bem as medicações com diagnosticado e cuidados definidos, apresentando estabilidade clínica. Fortaleza, Ceará, dia 14 de dezembro de 2023. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, segundo o boletim médico, Júnior Viana vem aceitando bem aí as medicações. Uma notícia meio que deixou todos nós de surpresa, como vocês vêm acompanhando também. Após cancelar a gravação do DVD, Júnior Viana também cancelou a sua agenda de shows dos próximos dias. Mas eu espero que ele melhore e volte logo aos palcos. Porque é uma situação muito complicada e vamos todos aí desejar melhoras ao vaqueiro bom de forró. Enfim, rapaziada, essa foi a informação falando sobre Júnior Viana. Qualquer outra informação mais nova que saia em atualização sobre o seu estado de saúde, eu vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Um abraço e até qualquer momento. Júnior Viana.